Música Foi lançado nesta sexta-feira o programa de voluntariado em unidades de conservação. O estado possui um total de 23 áreas. De acordo com a secretária do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Ana Pellini, unidade de conservação é uma porção de território legalmente instituída pelo poder público e protegida por leis, onde se busca a preservação das características naturais. São espaços como esse que o poder público ele reserva, ele indeniza os proprietários, fica uma área pública visando sempre a natureza. Algumas que nem essa etapa é beleza cênica, o turvo que tem o maior assalto longitudinal do planeta também tem beleza cênica, outros é a questão científica, uma reserva biológica, nós temos aí na APA do Banhado Grande um cervo que só tem aí, então tem uma área onde ele vive que é para deixar o cervo lá. Ninguém pode entrar para não prejudicar o hábito dele. Então as unidades de conservação são espaços, a maioria delas tem a visitação numa área, não em toda, para que as pessoas também conheçam e se beneficiem disso, mas o objetivo maior sempre é a área de conservação ambiental. O programa deve contribuir também na gestão destes locais. Poderão participar jovens e adultos que tenham interesse em contribuir com o meio ambiente. As universidades nos ajudaram a montar planos de ação, então cada unidade já tem as atividades que podem ser feitas por voluntários. Então chega lá uma pessoa, ele se escreve, ah, eu gostaria de estabelecer trilhas, fazer trilhas, acompanhar um grupo de pessoas, de visitantes. Tá, então quais são os dias que tu pode? É tal e tal. Então fica tudo combinado, né, marcado. Aquele voluntário também sabe, ele recebe uma capacitação para fazer aquilo que ele vai fazer e também do papel do voluntário, porque ele tem também responsabilidades. Na medida que ele se compromete a ir, ele tem que ir, porque senão todo o sistema acaba andando errado. Então primeiro é uma capacitação, depois então já ficam marcados os horários, sempre é acompanhado por um funcionário nosso e ao final ele ganha um certificado.